São ameaças de internet exceto? Letra A, malware. Malware é ameaça de internet, sim, é programa malicioso. Letra B, criptografia. Criptografia não é ameaça da internet, criptografia é um sistema para codificar dados e garantir o sigilo, a confidencialidade daquela informação. Portanto, não é ameaça da internet, sim, para proteger as informações contra algum tipo de acesso não autorizado. A letra C, DDoS, sim, isso é ameaça, são os ataques de negação de serviço, ataques distribuídos de negação de serviço. A letra D botou negação de serviço, sim, é um tipo de ataque, que é um ataque que causa negação de serviço de máquinas. Aqui a resposta B, criptografia. Essa não é uma ameaça da internet, é para garantir o sigilo e a confidencialidade da informação. Malware que torna inacessíveis os arquivos armazenados no computador, geralmente usando criptografia, seguido de uma solicitação de pagamento de resgate para reestabelecer o acesso do usuário proprietário aos arquivos. Pessoal, quando uma prova diz programa que cobra resgate, a resposta é ransomware, já que o termo ransom significa resgate. Então, ransomware é um programa que cobra resgate. Normalmente cobra o resgate depois de criptografar os arquivos do usuário, justamente para poder devolver o acesso a esses arquivos do usuário, o usuário acaba tendo que pagar um resgate em algum tipo de moeda virtual, como por exemplo o Bitcoin. Então, resposta aqui D de Dinamarca para essa questão, o ransomware, o programa que cobra resgate. Consiste em redirecionar a navegação do usuário para sites falsos por meio de alterações no serviço DNS. Pessoal, o DNS é o sistema de nome de domínios, que converte as URLs e endereços que digitamos em endereço de IP para localizar onde se encontra o servidor que está aquele recurso. E aí, existe o ataque por farming, que ele altera o DNS, e aí quando digitamos o endereço de um site, ele redireciona a navegação do usuário para um site falso. Isso é o ataque por farming, justamente porque ele ataca o sistema DNS, convertendo esse DNS para dar outras respostas de endereço que não a que ele deveria fornecer. Então, redireção de navegação do usuário por meio de ataque de DNS é farming a resposta. Letra D de Dinamarca. É um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. Pessoal, quem faz isso é um programa chamado de Spyware. Spyware é um programa espião que monitora as atividades que são realizadas no sistema e envia essas informações que foram coletadas desse sistema para aquele terceiro mal intencionado que instalou o programa Spyware, que instalou o programa espião naquele sistema, naquele computador. Portanto, a resposta aqui é a nossa letra D de Dinamarca, o Spyware, o programa espião. Com relação a conceitos de segurança da informação, assinale a opção correta que indica a sigla relacionada à autoridade responsável pela emissão de certificados digitais. Observa, pessoal, aqui no Brasil nós montamos um sistema de certificação digital chamado ICP Brasil. E esse sistema é formado por diversas autoridades certificadoras que são conhecidas pela sigla AC. Então, quando ouvimos falar em autoridade responsável por emitir certificados digitais, não pode esquecer, é AC de Autoridade Certificadora. Valeu, pessoal. Grande abraço, até a próxima e bons estudos. Legenda Adriana Zanotto